a mãe a mãe vai passar na mãe a mamãe vai passando a mamãe é o gato se precisou a velha me futei eu não acredito nisso não creio mano três caras traí me focando e cover e futebol sem mais que você não tô ficando muito rápido a impressão minha não fez uma mata eu morri não tem aqui ok ok E aí, GG. Opa! Eita, atirei errado. Não mata, Fênix. Não mata. Não seja pau no cu, Fênix. Não vai te bater. Eu tô com um coração. Tô morrendo também. Vai, 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 vai. Fênix, eu morrer. Fênix, Fênix. Fênix. Eu ia tentar. Fênix, o que? User joined your channel. Mano, mas tem um cara, se ele clicar, um dedo em mim. Tem lá um dedo em mim, Fênix. Olha. Que susto, caralho. Esse é um moleque de branco. Olha lá, olha lá. Fênix, não tô indo, não tô indo, relaxa. Eu preciso matar um cara pra mim, não quero empatar, não. Quero esse aqui pra mim. Não, deixa eu matar, Fênix. Ai, eu vou matar o Fênix, caralho. Ih. Não posso morrer, Fênix, eu tô com um negócio. Caralho, eu vou morrer. Ah, não. Vou ganhar. Boa, Fênix. Em cima, em cima, Fênix. Em cima, em cima. Vou ganhar, acho que eu ganhei essa. Depois, se eu fiz, eu ganhei essa. Fica muito bravo, véi. Ganhei, ganhei. Fica muito bravo, véi.